Música Estamos aqui nessa tarde de sol no centro de eventos onde está sendo realizado o primeiro encontro de motociclistas em Boituva Foi organizado pelas motoclubes da região Agora vamos conferir um pouco mais desse evento com a Sui Oi, a gente está aqui com o Rogério e a gente quer saber um pouco da história do seu motoclube O Indias foi montado em um ano, faz um ano que a gente está por aí E já somos de outros motoclubes, a gente somos integrantes dos metralhas, de outros motoclubes e resolvemos criar o Indias na cidade Estamos ajudando a divulgar o evento e estamos vendo que está tendo um bom resultado O evento superou as expectativas porque a gente esperava assim que vinha mais os motoclubes Mas o pessoal da cidade também está provando bastante Nós somos eu e minha esposa, a Rita, somos fundadores do projeto Serpentes do Brasil Nós somos uma ONG de preservação ambiental Principalmente preservação da herptofauna, que são os répteis e anfíbios As serpentes hoje estão em risco de extinção imediato Então a gente tenta educar as pessoas quando matar esse animal Que é o único controle, por exemplo, de praga de ratos, de roedores Que transmite inclusive a ranta virose É uma doença que tem 70% de mortalidade de homem adulto 100% de mortalidade de criança e idoso E o único controle eficiente de rato que transmite essa doença são as serpentes Então o pessoal dos eventos, de motociclista, principalmente convida a gente Eles apoiam o nosso projeto E as pessoas podem tirar foto com os animais, conhecer um pouquinho do mundo desses animais E principalmente aprender o porquê não matá-los A gente está aqui com o Vando, conta um pouco da história do seu motoclube O nosso motoclube tem hoje, graças a Deus, 11 integrantes Hoje só estamos aqui em 25 no evento Que graças a Deus está maravilhoso E livre nas estradas de Elias Fausto 70 quilômetros daqui Espero que tenha outras festas igual a essa Que arrasou Tem uns amigos de Boituva que nada a ver tem com motociclismo Mas que também está no coração Que daqui a pouco está aqui com a gente E... nossa, não tenho o que falar Está muito bem organizado A equipe aí está... está 10 pra caramba Viemos com a galera O Daniel aqui, que é do Aditivados Também já está sempre com a gente E só tenho a agradecer a Deus por esse tempo E por esses amigos Mais nada, a declarar Estamos aqui encerrando o primeiro encontro De motociclistas aqui em Boituva Nessa tarde maravilhosa TV Boituva Conecta você! Conecta você! Conecta você! Obrigado.